minha sereia tá aqui é um precipício mesmo é gostoso eu vou de coco olha tá bem de boa agora aqui simplesmente tocando rpd na pousada mais uma vez exibindo minha barrigona bom dia gurias estamos indo pra piscina meu bem tá aqui bom dia meu bem tá com bastante nuvens no céu e aí não tá um solão aberto assim sabe é que o sol daqui não tava brincadeira pessoal foi pra praia mais cedo falaram que a água tá muito fria ainda então a gente vai pra piscina aqui do condomínio para conhecer a piscina e daqui a pouco a gente vai um day use de um óbrio só não dá para entender a gente vai para um day use de um restaurante que também tem piscina e aí a gente já fica lá para o almoço a gente tá indo agora só para ver como é que é por aqui bastante vento como vocês devem tá ouvindo por aí e eu tô aqui com meu barrigão de fora primeira vez da Cecília de biquíni amor tô eu e meu barrigão pra jogo passei bastante protetor solar que grávida tem muita chance de dar melasma né aí quero não nossa já chegou na piscina eu vou te ver Gente, olha que delícia de lugar Meu Deus do céu Bruno já está lá Porque a gente estava tirando algumas fotos Pra postar pra vocês Pra guardar de registro A gente ama registrar toda a nossa viagem Por isso que eu sempre gravo vlog quando eu viajo Porque eu adoro assistir Meses, depois, anos Depois eu adoro assistir os vlogs Pra ver como é que foi, como é que estava sendo Minha sereia está aqui E eu vou entrar um pouquinho também Que está muito gostosa Essa água É fundo aí amor? Bom, pra você bate no peito né Pra mim vai bater no joelho Mas é tranquilo Nossa a água está quentinha Está muito gostosa E aí tem nuvem Então ó, o sol vai e volta Vai e volta Mas está gostoso demais de ficar aqui Gente É, o nosso casal de amigos O Ben e a Axa Eles estão com a Zoé no quarto Que ela está dormindo né A nenenzinha Então a gente está aproveitando Enquanto a nossa não nasce né Porque depois que a nossa nascer A gente vai ter que ficar em função de soneca Também de alimentação Então é assim mesmo Mas enquanto a nossa está o que? Guardadinha aqui Né, picheja? Tomando banho de sol Nossa pequenininha está aqui Tomando... Olha o pai dela atrás Nossa pequenininha está aqui Tomando um banhão de sol A gente aproveita Nossas viagens é sempre uma aventura diferente né Em Geria a gente estava andando de jardineira Aí agora em São Miguel a gente está andando de Bandeirantes Aqui o motorista do Bandeirantes A Axa e a Zoé lá atrás Quem? O caseiro O caseiro da pousada que a gente está ficando O caseiro motorista O que faz o café da manhã O faz tudo E a gente está indo agora Como é que é o nome do lugar amiga? Cauli Isso é um kite center É um estúdio de use Com suporte para quem faz kite surf aqui na região Ai que legal Aí tem piscina, restaurante e tal É um de use Então a gente está indo lá Eu estou indo na frente Porque a grávida né Sempre necessitada Aí eu estou indo aqui E a gente está indo de Bandeirantes gente Vou mostrar para vocês A gente está indo A gente está indo É um precipício mesmo Com emoção ou sem emoção, senhora Olha lá, o Cadio já dormindo banho Leach out to me I'm a rolling stone Tonight, never to be settled Although I know I can't deny Your eyes have got this inner battle I don't know how to act I ain't a person who understands The commitment of a romance But somehow I need you close I'll go wherever you go But I just don't know I just don't know if I'll dance with the lights on If you're gonna be moving on solo Wait a second cause they're playing the best song I'll be there if you reach out to me Gente, viemos aqui no Kauli Que é um espaço que tem day use, assim, né? Meu cabelo tá maravilhoso, como vocês já conhecem, né? É um espaço que tem day use Então tem, assim, os bangalôs Que você pode ficar assim, ó Muito legal por aqui Aí tem piscina, tem várias coisas Vou mostrar um pouquinho pra vocês I know you're just a thorn away I keep thinking about the pink sky Primeira vez experimentando a aguinha de coco A tia Tami tá filmando tudo É gostoso, amor? É gostosa a água de coco? Olha! Ai, que delícia, tia Tami! Água de coco é gostoso? Mais! Gostoso! Mais! Que delícia essa aguinha de coco É! E não, e o biquíni, gente De sereia Mãe, me dá mais, mãe Me dá mais Eu gostei desse negócio Lindeza Isca de atum Com molhinho de alho e salsinha Muito bom Muito gostoso E Zoé no almocinho dela, né Zoé? Comendo peixe também Comendo peixe e o que? É abacate? Abobrinha e arroz Abobrinha Ai, que delícia! Queijinho com alho Com crispe de bacon E geleia de pimenta A cara tá muito boa, gente Sou apaixonada por queijinho Gente, como é que tá minha barriga? Minha filha tá subindo morro, gente Tá um caroço aqui, ó Aqui parece que não tem nada, ó Tá bem de boa Agora aqui Olha que engraçado Tá só desse lado aqui, ó Um caroço aqui Acho que ela deve tá com dor Só a direita agora Muito engraçado, né? Aí a gente tá cansado Tá aqui, ó O Bruno ali pescando Tá dormindo, amor? A Zoé dormiu ali Nem dá pra ver ela direito, tadinha E a gente é aqui, gente De pequenininho Estamos esperando o almoço agora Quase dormindo Mas olha, gente Que delícia Que lugar maravilhoso E minha pincheja aqui Tô desse lado Torta na barriga de mamãe Me encontro, despierto Me pides, lo siento Con una lágrima derramar Me abrazas, me hielo Me pides, un beso E já me quedo sem respirar Solo espero um momento Solo dime, não é certo Solo queda de silencio Cinco minutos Acarice-me um momento Gente, do nada Tocando RBD aqui Minha câmera tá toda embaçada E eu cantando Aí Gente do céu Simplesmente tocando RBD Na pousada Se não era fã de RBD, amiga Nossa Olha só, amor Amor é RBD, amor É, nada perfeito Nessa vida Solo queda de silencio Cinco minutos Silencio por cinco minutos É o que eu mais desejo Gente, chocada Chocada que tá tocando RBD Na pousada Chegou o nosso almoço Olha que delícia É um filé mignon Com risoto de gorgonzola O Bru pegou a mesma coisa Tá delícia demais Nossa amiga Que diet que você tá Que light Suco detox Gente, que menina light Eu tô aqui Focada na carne, né Gente, viemos pra tourinhos agora Que é um lugar bem perto De onde a gente tava Uns 20 minutos De carro só E a gente vai ver O pôr do sol aqui Porque dizem que o pôr do sol De tourinhos É um dos mais bonitos Que tem E meu cabelo de praia Gente, não tem jeito não Cabelinho novo Eu tento prender Mas ó Não dá jeito Então vai ter que ser assim O ruim que as fotos Do cabelo Fica tudo oriçado Então vamos lá, gente Vamos assistir o pôr do sol Aqui de tourinhos Olha como é bonito Muito bonito Pena que a modelo Não tá ajudando muito Ultimamente Gente, vai aproveitar E ir pra água agora Meu amor tá aqui Veio tirar o óculos Ah, vai tirar a camisa? Vou tirar o óculos Vou tirar A saída aqui E aí eu vou Aproveitar pra ir pra praia Mais uma vez Exibindo minha barrigona Levar esse neném Você vai de óculos, amor? Então eu vou também Sou bem invejosa Vou de óculos Que aí pelo menos A gente Dá uma disfarçada Na cara Acabou o passeio de hoje Voltando pra casa Quase de noite Aproveitamos muito Muito dia Gente, voltamos pra casa Tomamos banho Nossa, nada melhor que banho Depois de praia, né? A gente volta com areia Até dentro do zóio Aí agora eu fiz Uma salada de frutas Aqui, ó E aí eu coloquei Creme de leite Pra dar Uma textura A gente tá Aqui de boas Descansando um pouquinho Mais tarde A gente vai comer Alguma coisa Aqui Pela pousada mesmo, né? O Ben tá fazendo Um guacamole Porque amanhã A gente vai pro Rio Catolé Bem cedinho Que é um passeio Que a gente reservou E aí pra gente poder Sair cedo Deixar tudo organizado A gente decidiu Não sair jantar fora Porque senão Ia demorar muito, né? Então Esse foi o nosso dia Depois eu venho Dar boa noite pra vocês Gente, viemos Com o guacamole Que o Ben fez E eu não gosto De guacamole Mas Tá muito bom Que pena, hein, Ben? Não gostava De guacamole Como diria ele Eu não tinha comido Direito ainda Então agora Tô comendo direito E agora Tô gostando De guacamole Até o Bruno Que não gosta Essas coisas Tá gostando, né, amor? Nossa Foi assim Tá comendo direito também Revolucionário No meu palavrão É em cima da cama Todo mundo aqui Sentado Em cima da cama Ó a Zoé Lá no outro quarto Cara Muito bom É o que que é Abacate, coentro Segredos E segredos Ah, droga Ah, gurias Eu tentei ajudar vocês, mano Segredos do bem Agora sim Vou me despedir De vocês, gurias Já voltamos aqui Pro quarto Tava muito gostosa A guacamole, gente Eu não gostava Agora eu gosto Vou dormir São dez e meia Da noite Manhã A gente acorda Sete horas Pra ir pro Rio Catolé E aí eu vou gravar A vlog lá Porque eu sei Que vocês vão amar O lugar é lindíssimo Vou postar várias fotos Lá no Insta Inclusive Vou deixar aqui Pra vocês Algumas fotos Que eu estou postando Lá Então já me segue No Insta Pra vocês não perderem Nenhuma novidade E também se inscreve Aqui no canal Que vai ter a continuação Da viagem Nos próximos vídeos Um super beijo E até Próximo vídeo Tchau 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 Tchau